Música Unidade 2, cultura, pluralidade na expressão humana Aula 11.2, conteúdo, gênero textual, crônica, ênfase no uso da pontuação, vírgula, ponto, travessão, interrogação, exclamação, reticências Habilidade, reconhecer o objetivo comunicativo ou a função sócio-comunicativa do gênero textual crônica Muito boa tarde a todos, professores, alunos Sequência na nossa aula, a gente vai rever os principais pontos sobre o barroco no Brasil, vamos lá Então vamos pontuar algumas coisas importantes aí do barroco aqui no Brasil, o efeito dessa escola literária Então no contexto histórico, o Brasil era Brasil colônia ainda nesse período A economia era agroexportadora, ou seja, tudo aquilo que se produzia, produtos alimentícios, era exportado para Portugal e outros países Os principais centros urbanos estavam localizados no nordeste açucareiro, que é onde havia a grande plantação de açúcar, de cana E Salvador nessa época era a capital do Brasil O Brasil, as características do barroco vão ser as mesmas lá do barroco inicial, como a gente já estudou na aula anterior O antropocentrismo e o teocentrismo Antropocentrismo é o homem no centro de tudo, os valores da terra, do homem E o teocentrismo, Deus era o centro de tudo, tudo era guiado pelos valores da religião A arte da contradição, o bem e o mal, são valores opostos aí O cultismo, que era apenas o jogo das palavras que eram colocadas nos poemas E o conceptismo, que venceu o jogo das ideias, então algo completamente contrário ao cultismo E o rebuscamento, que vai se apresentar na arte, nos desenhos, na arquitetura Que é todo aquele ornamento, como vocês já estudaram lá As obras eram muito ornamentadas, aqueles desenhos muito contorcidos E o marco inicial do barroco no Brasil É marcado aí pelo poema épico da própria Prosa Papé, de Bento Teixeira Atingiu seu apoio na literatura com o poeta Gregório de Matos E com o orador sacro padre Antônio Vieira Gregório de Matos, na sua poesia lírica Divide-se em três partes, que é a lírica amorosa, a lírica religiosa, a lírica filosófica Retoma os temas clássicos, como a oposição ao espírito-matéria Uso de metáforas, estruturação sintática, sem exagero da língua, da linguagem cultista Gregório de Matos, na poesia sacra O que sobressai na poesia sacra de Gregório de Matos é o senso do erro cometido Da fragilidade humana, o temor diante da morte e da condenação eterna E na satírica, na poesia satírica O olhar crítico do poeta revela aspectos negativos da vida na Bahia e em Pernambuco Em fins do século XVII Seus poemas satíricos renderam-lhe o apelido de Boca do Inferno Porque ele criticava todo mundo, inclusive os padres Por isso que ele foi apelidado dessa forma Então a gente vai para o nosso desafio do dia Muito bem, então vocês vão ver um vídeo Vão prestar bastante atenção na imagem, no filme e no relógio que vai estar do lado Depois a gente volta para fazer a pergunta sobre esse vídeo Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Muito bem, então qual a relação do tempo do relógio com o tempo do filme? Então, como o nosso assunto hoje é sobre o gênero textual crônica, vamos conhecer um pouco mais sobre esse gênero textual Então, gente, nós vamos estudar agora um pouco sobre o que é crônica, vamos ver um pequeno vídeo sobre crônica Daqui a pouco eu volto com vocês para iniciarmos aí a falar sobre as características desse texto A crônica é um gênero literário O que é princípio era um relato cronológico dos fatos sucedidos em qualquer lugar, isto é, uma narração de episódios históricos Era chamada crônica histórica como a medieval Essa relação de tempo e memória está relacionada com a própria origem grega da palavra, crônus, que significa tempo Portanto, a crônica, desde sua origem, é um relato em permanente relação com o tempo De onde tira, como memória escrita, sua matéria principal, o que fica do vivido A crônica literária começou a despertar interesse no Brasil na época do romantismo Quando se referia à vida urbana de nossos maiores centros ou tratava de matéria política Mas a renovação de seu conceito se fez sentir mais modernamente Além de ser artigo de jornal, registra os fatos, as novidades ou até seus comentários Pela penetração em problemas psicológicos e pelo abandono dos assuntos da vida mundana de camadas mais elevadas No Brasil, a crônica se consolidou por volta de 1930 E atualmente vem adquirindo uma importância maior em nossa literatura Graças aos excelentes escritores que resolveram se dedicar exclusivamente a ela Como Rubem Braga e Luiz Fernando Veríssim Além dos grandes autores brasileiros como Machado de Assis, José de Alencar e Carlos Drummond de Andrade Que também resolveram dedicar seus talentos a esse gênero Tudo isso fez com que a crônica se desenvolvesse no Brasil de forma extremamente significativa Muito bem, então vocês viram um pequeno vídeo, uma pequena história sobre o que é crônica Nós temos aí grandes escritores brasileiros como Luiz Fernando Veríssimo, Rubens Braga São os mais modernos, vamos dizer assim, mais atuais Tivemos Machado de Assis, grande escritor brasileiro também Tivemos José de Alencar, Carlos Drummond de Andrade e Moacir Sclier também É um escritor bastante atual Inclusive a gente usa nessa aula algumas crônicas de um desses autores E a gente vai conhecer um pouco mais sobre esse gênero textual Ele é um tipo textual narrativo, como a gente já estudou Ele vai contar história Uma determinada história E vamos ao início, à origem, do que significa a palavra crônica Então do grego, crônicon significa relativo ao tempo E do latim crônica, que significa uma narrativa cronológica Que está relacionada ao tempo Então, nos tempos antigos, a crônica era considerada um texto Que narrava uma história em um determinado tempo E a crônica como um gênero textual Em que se faz uma reflexão pessoal sobre os acontecimentos comuns do nosso dia a dia Então, dependendo da história que é contada A gente faz umas certas reflexões Porque são temas do nosso cotidiano Que de repente acontece aquele fato E por um momento você reflete sobre ele E ela não se limita apenas à reprodução desses fatos Indo além para mostrar os ângulos não percebidos Às vezes a gente comete alguns lapsos E a gente nem percebe que cometeu aquele delito Aquela coisa, às vezes engraçada Ou então constrangedora Ou então que você deixou de fazer algo Que deveria ter feito A partir do século XIX O termo crônica passa a designar pequenos textos De obrigação de variados e corriqueiros Destinados ao entretenimento Divulgados principalmente nos jornais Uma acepção mais atual Então, nos jornais Esse texto era divulgado Só que era tratado com algo assim Para passar o tempo Algo engraçado para passar o tempo Depois ele tornou-se mais didático Para se usar na escola, no ensino Porque ela traz esse fundo de reflexão E mostra fatos que ocorrem no nosso dia a dia E que às vezes a gente não percebe E aí os cronistas perceberam Isso que acontece E eles começaram a escrever Sobre esses fatos Então vamos ver algumas das características Para que a gente possa identificar Esse gênero textual E em geral ele é uma história curta É um texto curto Ele vai tratar de problemas do cotidiano Assuntos comuns do nosso dia a dia Então você pode escrever uma história Por exemplo, se você machucou o seu pé Fazendo alguma atividade Você pode escrever um texto Contando disso que aconteceu Traz as pessoas comuns como personagens Sem nome ou com nomes genéricos Então como se trata de um assunto do cotidiano Então são pessoas comuns Estão vivenciando ali aquela situação As personagens não têm aprofundamento psicológico Elas são apresentadas com traços bem rápidos Por ser uma história curta Então os traços psicológicos desses personagens Vão ser tratados muito rapidamente Então a gente não vai conseguir perceber muito isso Ele é organizado em torno de um único núcleo Ou seja, um único problema Já que é uma história curta Então só vai ser tratado de uma única coisa Um único problema Uma única situação Tem como objetivo envolver o leitor Promovendo uma análise E uma reflexão sobre os fatos narrados Então diante daquela história que você leu Você vai fazer uma reflexão Sobre o que está sendo tratado ali naquele texto O tempo normalmente Ele corresponde a alguns minutos Ou algumas horas Por isso que tem a ver aí Com a questão relativa ao tempo Porque é um texto curto Então vai ser um tempo bem curto também E ele vai ser fragmentário Na estrutura da crônica Nós vamos encontrar que ela é uma estrutura livre Não tem muitas coisas que vai te levar A fazer uma análise mais profunda E pode valer se do diálogo Pode haver conversa nessa história Já que os textos narrativos Eles têm essa característica De um personagem conversar com o outro Pode ser o monólogo também O monólogo acontece quando apenas uma pessoa Fala na história Ou seja, ele é o personagem Ele vai ser o personagem observador o tempo inteiro Porque ele está fazendo o monólogo Está falando sozinho ali na história Da entrevista Da resenha E de personagens reais e fictícios Essa estrutura Como ele é um texto narrativo Ele vai precisar de ter os personagens Ou dois Ou apenas um O tempo Como se trata de um texto narrativo O tempo vai ser presente também Esse tempo Como já falei para vocês Ele pode ser cronológico Ou ele pode ser psicológico O cronológico é aquele que está Com a questão do tempo do calendário O tempo do relógio Ou através dos adjuntos adverbiais Que vão indicar tempo Então, por exemplo, a palavra tardinha Ainda Então, essas palavras Elas vão indicar um determinado tempo O espaço Como é uma história Como é um texto narrativo Então, ele precisa ter um espaço Onde vai desenrolar essa história O narrador O narrador Que no caso Quando ele for narrador personagem Ele vai ser lá o monólogo Ele vai falar a história Sozinho Agora, quando ele for O narrador observador Vai ter também O narrador personagem Que é aquele que vai falar Diretamente no texto Introduzindo a fala De um e de outro Se for o caso Dois personagens Ou mais As marcas desse gênero textual O comentário do fato Daquela situação Que aconteceu Na realidade Ele vai ter ficção Porque Mesmo que seja Uma história construída Com base em um fato Que aconteceu Mas ela não deixa de ser fictícia Porque os personagens Vão ser fictícios O local vai ser fictício Então vai ser uma criação Do homem Mas, claro Embasado Numa situação Que acontece De um fato real A ironia A ironia Ela pode estar presente Quando você quer ironizar Alguma coisa Uma pessoa Uma situação Então você pode também utilizar As marcas da ironia Dentro desse texto O humor Diante da sociedade O humor Também é interessante Porque Há fatos Que ocorrem No nosso dia a dia Que são engraçados Que por mais que Eles sejam trágicos Mas De alguma forma Ele vai trazer Um pouco de humor Nessa história Às vezes A pessoa está tão atribulada Com tantos problemas Que Ela acaba rindo Da própria desgraça Do próprio problema Que ela está vivendo Ali Ele vai ter um pouco Também da defesa Das ideias De acordo com O que o escritor Quis colocar Ali naquele texto Não é Ele pode estar Defendendo um pensamento Uma ideia Ali naquela crônica Que ele escreveu A crônica Ela pode ser literária Que são justamente Os textos Em que o escritor Relata os fatos Com sentimentalismo E nostalgia Quando por exemplo Luiz Fernando Veríssimo Constrói uma crônica Ele vai Ele vai relatar Aquele fato Com um certo Sentimentalismo Daquela Daquela questão Que ele viu Ou Que ele presenciou Ou O que acontece Mesmo No dia a dia Das pessoas Então A crônica literária Ela vai estar No ramo Da literatura Então Nós vamos Conhecer aí Um exemplo De uma crônica Engraçada Vamos prestar atenção Nas características Dessa crônica Minha mulher E eu Temos o segredo Para fazer um casamento Durar Então vejam só Que ele está falando De um tema Bastante interessante Que é o casamento A relação a dois Duas vezes Por semana Vamos a um Ótimo restaurante Com uma comida Gostosa Uma boa bebida E um companheirismo Então vejam Que aí Que ele começa A narrar Então Um casal Normalmente Faz isso Vai ao restaurante Come uma boa comida Uma boa bebida Então é coisa Do cotidiano Das pessoas Então percebam aí Que está acontecendo Algo Que acontece Cotidianamente Vamos dizer Entre as pessoas Entre os casais Ela vai às terças E eu às quintas Nós também dormimos Em camas separadas A dela é em Fortaleza E a minha Em São Paulo Aqui você começa a perceber Que tem alguma coisa Diferente nesse casamento Né? Nessa relação Porque quando ele diz Dormimos em camas separadas E dela fica aí em Fortaleza E a minha Em São Paulo Então são dois locais Completamente diferentes Então você começa a perceber Então você começa a perceber Que é uma relação A distância Não é? Não é um casamento Qualquer Um casamento comum Digamos assim Né? Que é os dois Vem na mesma casa Eu levo minha mulher A todos os lugares Mas ela sempre acha O caminho de volta Então aí eles estão saindo Né? Para algum lugar E ela acaba voltando Para o local Onde ela mora É... Perguntei É... Aonde... Perguntei a ela Onde ela gostaria De ir No nosso aniversário De casamento Em algum lugar Que eu não tinha ido Há muito tempo Ela disse Então sugeri Então sugeri a cozinha Era um lugar Em que eles não iam Não frequentavam Há muito tempo Não é? Nós sempre andamos De mãos dadas Se eu soltar Ela vai às compras Isso é um fato interessante Né? Que as mulheres gostam De comprar Gostam de gastar Ela tem um liquidificador Uma torradeira Uma máquina de fazer pão Tudo elétrico Então Ela disse Nós temos muitos aparelhos Mas não temos lugar Para sentar Daí comprei para ela Uma cadeira elétrica Vejam só Lembrem-se Lembrem-se O casamento É a causa Número 1 Para o divórcio Então vejam que aí Ele faz uma Uma certa Ironia, né? Ele faz algo Até engraçado O casamento É o número 1 Para se acontecer O divórcio Claro Ninguém casa Com a intuição De se divorciar, né? Mas em consequência De vários outros fatos Que acontecem Numa relação O divórcio Pode acontecer Não é? Estatisticamente 100% dos divórcios Começam com o casamento Mais uma vez Ele faz uma crítica Né? Uma ironia Eu me casei Com a senhora Certa Só não sabia Que o primeiro nome Dela era sempre Já faz 18 meses Que não falo Com a minha esposa É que não gosto De interrompê-la Mas tenho que admitir A nossa última briga Foi a culpa minha Ela perguntou O que tem na TV? E eu disse Poeira Então vejam Que é uma relação Bem diferente Né? Das que a gente conhece No final Ele faz uma coisa Engraçada Né? Que ela faz Uma pergunta Pra ele E ele responde Outra coisa E aí eles Acabam brigando Por causa disso Né? Então ele Narra fatos Do cotidiano De uma relação Embora Seja uma relação A distância E que mesmo Ele estando A distância Ainda acontece Conflitos Né? Então Ele faz Essa narrativa Contando De uma relação De um casamento Que é algo comum Que acontece Entre as pessoas A relação De convívio Né? De um Se relacionar Com o outro E que de alguma Forma ou de outra Ele critica A questão Do divórcio Né? Ele faz Uma ironia Se você Casa O divórcio Pode acontecer Se você Casou O divórcio Vai Em algum momento Poderá acontecer Então Nós temos Mais um Exemplo Né? Que eu Pedi pra fazer Pra vocês Uma narrativa E o título Do texto Chama-se Brincadeira Vamos então Ver Começou Como uma Brincadeira Telefonou Para um conhecido E disse Sei de tudo Depois de um silêncio O outro disse Como é que você soube? Não interessa Sei de tudo Me faz um favor Não espalha Vou pensar Pelo amor de Deus Está bem Mas olhe lá Descobriu Que tinha poder Sobre as pessoas Sei de tudo Co Como? Sei de tudo Tudo o que? Você sabe Mas é impossível Como você descobriu? A reação das pessoas Variava Algumas Perguntaram Em seguida Alguém mais sabe? Outras Se tornavam Agressivas Está bem Você sabe Daí Daí nada Só queria que você soubesse Que eu sei de tudo Se você contar pra alguém Eu Depende de você Bom Vejam que essa crônica Ela vai mostrar Algo que acontece De repente Você tem um segredo Que você não quer que ninguém saiba E de repente Alguém Fala Liga pra você E diz que sabe tudo Que descobriu tudo Então Ele Ele conta Essa história Engraçada E vai ligando de um Pra várias pessoas Pra testar O poder Que ela tinha Em Tentar Dizer pro outro Que sabe o segredo dele E que a reação Das pessoas Cada uma das pessoas Vão ter uma reação Diferente Então Ele vai Narrar Vai contar Essa história Esse fato Que de alguma forma Nós temos um segredo A esconder A gente não quer que ninguém Saiba daquilo Então Esse também é Um tipo de crônica Que ele vai mostrar Algo que acontece Com as pessoas No dia a dia De repente Alguém descobre o seu segredo E aí fica te Chantageando Fazendo uma espécie de chantagem Então Foram esses dois tipos De crônica Que eu mostrei pra vocês Pra mostrar Exemplificar Que são pequenas histórias São histórias curtas E que tem apenas Um núcleo Um fato Que vai acontecer Na história Então Não se leva muito tempo Pra fazer Esse tipo de crônica Esse texto E agora A gente vai conhecer Um pouco sobre A crônica jornalística Que aí no caso Já é um outro Uma outra forma De escrever Vai ser já embasado Agora em fatos reais Nas notícias De qualquer cúnio Ou seja Qualquer tipo de notícia Ele não é um texto Ele não é um texto fictício Ele é um texto real Porque vai relatar De maneira ordenada E detalhada Os certos fatos E acontecimentos Que houveram Então como por exemplo A tragédia de Mariana Que vocês assistiram Nos jornais Em nível nacional E vocês vão ver aí Uma narrativa Dessa tragédia Que aconteceu aqui no Brasil Há muito tempo Não acontecia em Minas Uma tragédia tão grande E de tamanha comoção Como a que acabara de ocorrer Na histórica cidade de Mariana Quanta dor Quanto sofrimento Quantas perdas preciosas Tudo por causa Da negligência De uma empresa Que naturalmente Só vê dinheiro Na sua frente E pouco ou nada Se importa Com a segurança De vidas humanas O roubimento Das barragens De dejetos Que bem poderiam Ter sido evitados Pela Samarco Seputou sonhos Num lamaçal fétido Em cenário de horror Dor e morte Tudo foi como um pesadelo A fúria do lamaçal Num átimo Sufocou pedidos De socorro Dor e desespero Arrasou tudo O que encontrou Pela frente No cenário De dor e de luto Ficam as marcas Indeléveis De um desastre fatídico Causado pela indiferença E insensibilidade De quem poderia Perfeitamente Tê-lo evitado É doloroso Triste e angustiante Saber que ainda Há pessoas Soterradas E naturalmente mortas Que não foram Localizadas Nas profundezas Do charco De resíduos Das barragens Que se romperam Mais doloroso ainda É saber que cidades E ribeirinhos Que se situam Às margens Dos rios poluídos Vivem dias De pânico E apreensão Sofrendo os efeitos Maléficos Muito bem Então Esse é um exemplo De crônica jornalística Porque as características Dela tem a ver Com os fatos reais Vai contar Com a sensibilidade Do jornalista Que escreveu Essa crônica Sobre um fato Lastimoso Que aconteceu No nosso Brasil E ele coloca O posicionamento dele O posicionamento crítico Dessa situação Que ocorreu Então A crônica jornalística Ela tem a ver Com um fato Com algo Que aconteceu Na realidade O jornalista Vai colocar Ao ponto de vista Dele A crítica Ele faz uma crítica Sobre esse acontecimento O que poderia ter sido Evitado E que na verdade Não A empresa não fez E as pessoas Sofreram Uma série De prejuízos Em relação A esse ocorrido Então A crônica literária Ela tem a ver Com história Com uma pequena história Só que ela é fictícia Ela é criada Com personagem Com o assunto Só que esse tema Ele tem a ver Com o assunto Do nosso dia a dia Do nosso dia a dia Aquilo que acontece Cotidianamente São fatos comuns Corriqueiros E aqui estamos nós Professora Sheila Para o desafio Do dia Resposta Vamos lá então Está na tela Aluno Ofendi-vos Meu Deus Bem é verdade É verdade Meu Deus Que é delinquido Delinquido Vos tenho E ofendido Ofendido Vos tenho Minha maldade Identifique os trechos Em que o eu poético Reconhece que tem pecado Ofendi-vos Meu Deus Manifesta seu arrependimento Pede a Deus a salvação Volta lá É verdade Que é delinquido Delinquido Vos tenho E ofendido Ofendido Vos tenho Minha maldade Aí está O trecho todo Expressando Esse sentimento De culpa dele Essa busca Pelo perdão O ressentimento E aí ele busca A Deus Que é quem Ele pode Perdoar Aí ele manifesta Seu arrependimento Reconhece O seu erro O seu pecado Então turmas No conto Dos três irmãos Que vocês viram E o reloginho Do lado Correndo o tempo Então crono Significa tempo E crônica Significa Decorrer do tempo Então como vocês viram Conforme ia passando A história O reloginho ia acompanhando Então Crônica Significa Decorrer do tempo Apesar de ser Um tempo curto Mas o tempo Está presente Não é? Então por isso Crônica Ok turmas Então a gente Encerra nossa aula Hoje E amanhã A gente aguarda Vocês Novamente Valeu Até amanhã Até amanhã E amanhã E amanhã Ít'o E amanhã E amanhã Obrigado.